Caso na gravação do vídeo vocês não compreendam alguma coisa, procurem no blog, tá? Isto tem ocorrido também em outros tutoriais que eu faço, as pessoas de repente acham longo o vídeo, tá? Ou querem direto o assunto. Então, eu alerto o pessoal, se quiserem, já tem uma parte do conhecimento sobre o assunto, tá? Vão direto para o blog, o blog mostrará para vocês, tá? No caso, todos os tipos de tutoriais que eu faço, tá? E aí, não precisa de explicação. Eu faço a explicação nos vídeos, detalhe por detalhe, para que a pessoa possa compreender. Agora, se a pessoa já tem um certo conhecimento, não precisa ouvir todo o vídeo. Pode ir direto no blog, que está lá, imagem por imagem, detalhe por detalhe da minha explicação, tá bem? Eu, aqui, eu vejo o pessoal, pede para se inscrever, fazer comentários. Aqui, no caso, se puderem, façam, senão não tem problema nenhum. Eu não vejo em nada, absolutamente nada com isso, tá? Claro que quanto mais for divulgado, melhor para que as outras pessoas tenham conhecimento, tá? Assim como eu já citei o meu blog e o meu YouTube, podem copiar tranquilamente os tutoriais que eu faço e colocarem nos seus blogs, no seu YouTube. Não há problema nenhum, tá? Eu não farei reclamação nenhuma da titularidade dos fatos. O negócio é propagar o conhecimento, tá? Agora, vamos direto ao assunto, tá? Você vai clicar em uma conversa, tá? E ali, você vai ver, na parte de cima, que eu apaguei porque tem o nome da pessoa cuja qual eu copiei, tá? Vai ter três pontos, tá? Você vai clicar nesses três pontos, tá? Depois de clicar nos três pontos, você vai clicar onde eu mostrei com a seta, no item mais, tá? Aqui vai aparecer, ver contatos, pesquisa, etc. Clique em mais. Depois disso, vocês vão exportar a conversa, tá? Ou seja, todo teor que tem na conversa que você teve no WhatsApp, seja mensagem escrita, seja imagem, seja chip, seja áudios, Tudo será copiado para a exportação, feito isto, você vai clicar depois ali, vai clicar em incluir arquivos de mídia, ou seja, os áudios, os vídeos, as imagens e os chips, tá bem? Depois disso, você vai abrir aqui, pra exportar, você vai escolher para onde você vai encaminhar a cópia dessa conversa do WhatsApp. No caso aqui, eu sugiro, tá? Em vez de ser no driver, vocês coloquem no Gmail, de maneira que vocês possam enviar essa mensagem, dependendo do caso, para um advogado, de formação, ou para alguma outra pessoa, mas aí é a critério de vocês, tá bem? Bom, depois disso, vai estar aqui o seu nome, tá? Obviamente, eu apaguei o meu. Vocês vão clicar para quem vocês vão enviar. E aqui vai citar o verso do WhatsApp com, vai dizer de quem você está copiando. E aqui vai ter o histórico, tá? O que for digitado, o escrito, vai aparecer com o verso em TXT. Depois, aqui vai ter os vídeos e sucessivamente o que tiver de mensagem, tá bem? E aí, vocês só clicarem ali, nesse ícone aqui, que serve para enviar e a pessoa vai receber o e-mail, tá? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, procurem ali no meu bloco, que vai estar descrito item por item, detalhe por detalhe, o que vocês forem fazer. Independente disto, tá? Façam igual mesmo, que em alguns casos da justiça não aceitem, façam igual o print, tá? Esse é um dos ítens. Outra coisa, quando forem exportar a conversa, façam de imediato. Por quê? A pessoa que mandou a mensagem para vocês, ela pode estar ativada as mensagens temporárias, que se apagam 24 horas, não sei quanto tempo ela leva para apagar, tá? E aí, você não vai conseguir exportar. Então, você exporte antes. Terminou de conversar com a pessoa, já exportem a conversa. Ela passou algum tempo, sabe? Uns minutos, uma hora, um dia, dois, não importa. Você vai ver que, de repente, a pessoa apagou todas as mensagens que lhe enviou. Você faça o mesmo procedimento que você fez, foi exportar as conversas, mostrando que aquelas conversas que teve foram também apagadas. Apagadas, tá? E, novamente, faça o mesmo procedimento. Exportem a mensagem, mesmo que esteja tudo apagado, para comprovar que foi apagada posterior. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver contra a parte jurídica, se vai usar para, sei lá, trabalhistas, ou etc., procure um advogado, porque ele vai explicar mais detalhes quanto aos recursos. A minha dica é só para vocês copiarem a mensagem.